e esse é ele caraca eu tô empedrado aqui mas eu consegui se derrubar eu consegui caraca eu tô muito machucado já ae ae toma 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 dois brigando com dois ainda foi o outro o outro eu vou matar um dragão caracas olá gente eu sou o espinossauro é eu estou em uma aventura tentando fugir desse precipício que eu estou olha é tudo cercado por pedras e rochas gigantes eu tenho que conseguir fugir isso aqui viveu uma vida digna a vida de verdade então nesse cativeiro preso mas antes vão pegar uma meridinha para mim a gente minha barriguinha porque eu estou com muita família e queria ver um bocado agora caraca vem um bocado eita não 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 eu só queria um pouquinho de comida só fora eu vou quebrar vocês todos e eu já foi só falta dois acabou isso e agora tem que arrumar uma forma de sair desse precipício precisa me ver minha vida feliz eu não estou feliz nesse lugar vamos será que eu encontro uma saída nesse aqui velho e olha mas espinos será que eles são gente boa olá espinos olá vocês também querem sair daqui e agora eu tenho que ter cuidado com esse lado que é repleto de piranhas e elas não são nada amigáveis não achei que tinha saída aqui ai 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 tô preso pronto eita piga oxi e aí e aí a efe e aí é Boca Ih, não é não, tem uma paredona aqui Caraca, velho Fugir desse lugar feio Aqui é um lugar muito tranquilo pra se viver Mas eu já estou cansado de viver aqui Eu quero procurar meu destino Procurar um lugar que eu goste Que eu seja feliz de verdade Eu nasci aqui Meus papais morreram de velhice Eita, não estou conseguindo subir Eita, meu Deus do céu Não estou conseguindo fugir não Opa, opa Olha, aqui é muito piranha, mano Nesse lago Como eu estava dizendo, meus papais morreram de velhice E aqui eu estou sozinho Então não faz sentido viver aqui sem meus pais Eita, os bichos estão agressivos Caraca Toma, toma Toma, vai Quer brigar, quer brigar Toma 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 E ele não morre não Olha isso, velho Toma E aí Eleva essa carcaça comigo ainda Preciso de muita comida pra essa jornada Olha Caraca, eu não estou gritando Olha Eu encontrei uma saída Olha Caraca, velho Mais comida Ai não estou gritando o cara calma calma não se desespera isso isso eu já sou um adulto se caixar sozinho isso não acredito esses anos todos era só chegar até ali que eu conseguia mano o cara contra o bicho e é isso velho eu tô conseguindo fugir desse buraco velho caraca foi mais fácil que eu imaginei eu achei que teria que ir a perder escalar essas montanhas para mim sair e olha como a grama que é diferente que legal velho vamos subir mais e ver o nítico se olha o que é bastante comidinha olha neve gente que legal velho Eita. Eu tô afundando na neve. Isso aqui eu tô afundando na neve. Ih, será que eu nado na neve? Que que é isso, meu Deus? Tá tudo bugado. Olha, agora foi. Caraca. Eu tô conhecendo a neve, mano. Uhul. Que legal. Será que que eu vou achar alimentos diferentes? Hum, saborear umas carninhas diferentes de o da Raptor, que eu era acostumada a comer. Olha esse mamute. Muita comida nova. Ai, meu Deus do céu. Olha a carninha de mamute, carninha de mamute. Ai, ai, minha não. Calma. Vocês estão muito nervosos. Vou quebrar. Vai, eu vou comer todo mundo. Toma. Eita, eita. Vou levar pro saco. Goto morreu, morreu. Toma aí, ó. Uhul. Caraca, velho. Caninha nova. Toma, 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 toma. Ai. Falta um. Isso. Vem. Ai, que eu não tá comigo, senhor? Vem. O que é isso aqui? É meio que um rinoceronte. Porra, não. Olha, ele é bem esperto. Ele queria me... Rudiar pra me atacar. Toma, não. O que é isso aqui? Não. Novo vai. P Gog, não. É meio que uma bota. Agora... Não, não, não. É meio que um rinoceronte. Não, não. É meio que uma bota. Apenas essas carcaças para pegar, né? Caraca, eu não acredito que eu morava tão perto da neve assim e nunca tinha visto, velho. Não dá pra acreditar. Vamos pegar mais alguma coisa. Eu quero um abrigo com algum predador dessa neve. Eu acho que são uns loucos. Aqui, ó. Não, isso é um TIG, mano. Caraca, toma, 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 toma. Que porrada, que porrada de qualidade, Toma. Isso, ah, mano, esses predadores daqui são fracos. O que é aquele ali? Olha, eles parecem, eles parecem com os Utahraptos que eu comia. Vou chamar ele de Velociraptor, porque ele parece um Utahrapto que eu comia. Não, pera. Ele é cheio de... O que é isso aqui, velho? Não, não. Isso aqui não parece um Utahrapto, não. Caraca. Eita. Ele parece um... Com dedos de banana, só que selvagem. Olha, tem um dragão ali. Caraca, velho. Será que eu consigo brigar com um dragão? Eu acredito que sim, galera. Vamos lá ver. Um dragão do gelo. Eita, pega. Para de voar. Nossa, ele bate muito forte. Para de voar e brigue. Antignamente. Ih, esse aí ele errou. Caraca, eu tô empedrado aqui. Mas eu vou conseguir te derrubar. Eu vou conseguir. Caraca, eu tô muito machucado já. Ai, 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 ai. Toma, toma, toma. Dois brigando com dois, mano. Ainda foi. O outro, o outro. Eu vou matar um dragão. Caraca, eu sou muito forte. Eu sou muito forte. Minha mamãe disse que eu tinha potencial. Uh, uh, toma. Ai, eu tô empedrado. Ai, que frio. Ai, tá muito frio. Para com isso, seu feioso. Vem cá. Caiu, caiu, caiu. Olha só essa carinha aqui. Agora que eu ganhei. Hum, carninha de dragão. Carinha de dragão. Amanhã tem vídeo no canal. Até a próxima. É nóis. E fui.